Enhobe, enhobe Enhobe, enhobe Ibeu é tibona neu Enhobe, enhobe Enhobe, enhobe Enhobe, enhobe papá Ibeu é tibona neu Hey, somebody give him a shout! Hey, Baba Agba, ojo ki no jima, Baba Agba, efui wa kie fo, Ugo duka meno weke kade, Ekelema kele u due. Baba Agba, ojo ki no jima, Baba Agba, efui wa kie fo, Ugo duka mo, Ugo duka mo, Tchau, tchau. Oh, né, meu? Oh, bababa, ojo que não te mata Babauaba, é ruim a dia a pôr O cão do cabo não é decau E que lembra que Deus é o Yaba Bababa, ojo que não te mata Babauaba, é ruim a dia a pôr E que lembra que Deus é o Yaba E te lê na linda bojo é Oh, 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 oh A um minê, a um minê Ela é fere, ela é fere Se você via E do, e do, e do, e do, ah, yeah, 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 yeah A CIDADE NO BRASIL Eu mamo aqui regula Eu venho esconderando E porque eu venho esconder Eu venho esconderante Eu venho quatro rê Es cruzo com os livros Eu venho crescendo Eu venhoảu Eu venho esse Anguílico É um grande Eu venhoья Eu venho Amém. 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 Did somebody from the Kinna lay hand on you? Or you traveled to Anibá to eat out to have Druch vícaló? Amém! Yes! Hey! Yeah! Work disciple people and tell them God do well. Adjo Chekbe! Adjo Chekbe! Adjo Chekbe! Yeah! Kokolo! O Kokolo Nabo! O Kokolo Nabo O Kokolo Nabo! Molt bé! O Kokolo Nabo! M'amour de be Yous! O Kokolo Nabo! Aām! Jau ska Dieu! Jau ska måå pra Aām! Jau ska måå pra O Kokolo Nabo! Jau ga Representatives!' Jau हれ par O Kokolo Nabo! Hey, 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 hey Shade the hands of seven people and congratulate them Congratulations, congratulations, congratulations Turn around for somebody Please be seated in your heavenly places Congratulations 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 Thank you